Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown e como vocês podem perceber aí, sumiu as casas, né? Cadê minhas casinhas? Então, como eu falei, eu precisava estudar melhor essa atualização que saiu aí e eu tava tentando fazer isso, tá? É meio complicado se readaptar no jogo, você já tava acostumado a jogar de uma certa forma mas mudou praticamente tudo, né? Nesse sentido mudou praticamente tudo Mas antes, infelizmente, eu tenho uma notícia triste pra dar a respeito do jogo em si, né? Do desenvolvimento e tudo mais, né? O desenvolvedor, ele postou lá na Steam, lá, que ele foi diagnosticado com câncer, né? E ele tá, iniciou o tratamento já, parece que é um câncer no reto, parece que é alguma coisa assim no cólon, né? Um câncer no cólon, ele foi diagnosticado já, ele já tá em tratamento ele vai fazer uma cirurgia e provavelmente depois vai entrar na quimioterapia e ele falou que... não precisa nem explicar o porquê de provavelmente o desenvolvimento do jogo se tornar muito mais lento agora, né? Mas se você curte o jogo, se você gosta, vai lá e dá um... manda um salve lá, né? No post dele lá, manda um... né? Boa sorte pro cara, vai dar tudo certo Mas vamos lá! Então o jogo vai sofrer atualizações agora um pouco mais lento e ele falou que vai passar pra outra pessoa pra fazer mas a gente sabe que nunca é a mesma coisa, né? Quando o boi, ele só engorda com os olhos do dono, né? Então, vamos lá! Cadê suas casas, Marcelo? As minhas casas, elas estão aqui Olha aí que beleza, olha o que eu aprontei aqui Eu tava desenvolvendo maneiras de fazer a coisa toda funcionar É bem difícil, tá? Não é fácil não Principalmente no início, quando você não tem noção do que você tá fazendo É bem complicado Mas o que eu fiz aqui? Eu criei algumas produções que elas estão, entre aspas, interligadas Por exemplo, essa produção aqui, ó É uma produção agrícola Então, ela está ligada a seis pastos Que são aqueles seis pastos lá na ponta E ela tá ligada a... Ela nem deveria estar ligada a essa oficina aqui, pra falar a verdade Mas não tem problema E ela tá ligada a taberna, claro, né? A um mercado, uma taberna e um mercado Que são esses dois aqui Que tá fazendo a entrega pra essas cinco casinhas aqui, ó E três fazendas Então, aqui eu consigo o bônus da agricultura E com o bônus da agricultura Eu dobro a produção de todos aqueles itens que estão ali Eu não dobro a produção, né? Não fica mais rápido, não fica duas vezes mais rápido a maneira como eu produzo Eu produzo o dobro pela mesma quantidade de recursos Então, em vez de eu colher aqui na fazenda Em vez de eu colher um trigo a cada dois de trabalho A cada dois de trabalho eu colho dois trigos Então, dobra aqui no final Dobra a produção Não dobra o processo, né? Dobra o produto final Então, aqui eu estou colhendo trigo E dobrei também a produção dos pastos Só que o pasto eu separei um pra cada item Porque a produção do pasto é um pouco mais chatinha Então, eu separei um pra cada item do pasto disponível São sete receitas no pasto Mas uma é o fertilizante que não conta Todas produzem fertilizante Menos o ovo, né? Então, você não precisa Hoje em dia é mais fácil Porque antes Se você gargalasse o fertilizante Você parava de produzir Hoje em dia não Hoje em dia você só vai deletando Automaticamente o fertilizante vai sendo deletado E continua a produção normal Então, eu fiz essa fazendinha aqui Ela está colhendo Não dá Não tem como vencer essa produção aqui Está colhendo por segundo 10 forças de trabalho Então, eu estou colhendo 10 por segundo Então, no caso, eu estou colhendo 20 por segundo Está dobrada aqui a minha produção E aí eu saí espalhando esse trigo Eu fiz um buffer aqui Nem precisava Provavelmente nem precisava Mas eu criei um buffer aqui E aí eu saí espalhando Para os moinhos de cereais aqui Eu acho que eu exagerei um pouco Como sempre Mas é tudo aprendizado É tudo aprendizado Então, o que acontece? Gargalou a saída Não tem problema Matéria-prima não tem problema gargalar Então, se gargalou aqui o trigo Gargalou aqui a alimentação animal Não tem problema O que não pode é faltar alimentação animal aqui Nos pastos Por quê? Porque está cheio já aqui Está vendo? Os buffers aqui estão todos cheios de material Então, eu não preciso me preocupar Enquanto eu tiver material aqui A coisa vai funcionar como um todo Marcelo, por que não está saindo aí? Porque eu estou usando Enfim, né? Estou usando os blocos Testando, né? Os blocos logísticos Provavelmente necessita de um vídeo separado De como... Ah, liberou o ovo aqui Provavelmente precisa de um vídeo separado De como essas coisas funcionam Mas eu pretendo fazer Mais pra frente Agora não Agora, por enquanto, a gente está focado ainda Em aprender como é que funciona Esse novo modo de jogo Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu utilizei um sensor de inventário Está vendo aqui? Um sensor de inventário E eu linkei ele nesse armazém Está vendo? Então, esse armazém aqui Está linkado com esse sensor de inventário Filtrado com o ovo Aí eu falei pra esse sensor aqui O seguinte Pra esse sensor não, desculpa Aí eu criei aqui do lado Um bloco matemático Esse bloco matemático Eu defini ele pra que fosse Acima de 400 Então, quando esse bloco matemático Fica acima de 400 Ele manda um sinal verdadeiro E essa porta não Ela inverte esse sinal Por um sinal falso E ele desliga o agarrador Que puxa o ovo aqui Essa é uma maneira mais longa E aqui embaixo Eu fiz a maneira que seria mais inteligente Que é a mesma coisa Um sensor de inventário Linkado no... No armazém E aí eu linko o sensor de inventário No bloco matemático E aí Ele tem que linkar ele Em alguma construção Porque ele é obrigado A conferir o inventário De alguma construção Não tem como você usar O sensor de inventário Se você não linkar ele Numa construção E aí depois eu linkei ele No mesmo bloco matemático E linkei o bloco matemático E coloquei Quando tiver abaixo de 200 Para lançar o sinal Então aqui Ele desliga Esse agarrador aqui A mesma coisa Desse aqui de cima Só que com um bloco a menos Uma função Eu não utilizei aqui A porta lógica Tá vendo? Ligou de novo ali Para liberar o ovo Aí o ovo vem para cá E aí quando passa De 400 ovos Automaticamente ele desliga E aí está funcionando Para todos os materiais Que entram aqui Que no caso é Frango cru Carne crua E ovo Beleza? Aqui eu criei um sensorzinho Para limitar a quantidade De pano Que sai daqui Da oficina O pano está sendo Produzido com lã Em vez de produzir com algodão Eu estou produzindo com lã Porque já que eu coloquei Um pasto para cada aqui Então ele vem para cá E aqui ele vira Pano Que vai para a cozinha E a cozinha Eu tenho até medo De clicar agora Gravando Porque a cozinha A produção dela Está tão insana Que o jogo Está arregando O jogo está arregando Eu não vou clicar Olha isso O jogo até O FPS cai muito Quando eu clico na cozinha Não dá nem para ver Como é que está acontecendo A coisa toda aqui Mas eu estou com 12 De força de trabalho Na cozinha Eu vou colocar aqui Em cima do martelinho Para vocês verem De trabalhadores Eu tenho 5 Então é mais 3 De força de trabalho De felicidade Mais 6 De força de trabalho Ou seja Só de felicidade Eu tenho o dobro Do que Eu estou produzindo De trabalhadores E aqui vem a crítica Ao vapor E ao impulsionador De fogo O valor deles É fixo Em vez de ser percentual É fixo Infelizmente Deveria ser percentual Sei lá 10% 20% O que seja Entendeu Porque quanto maior O seu Opa Porque quanto maior O seu bônus Aqui de trabalhadores E felicidade Mais o vapor E o bônus De fogo Aqui aumentariam também Tá Então se eu estivesse Produzindo por exemplo Só o bolo Aqui Eu estaria produzindo Mais de um bolo Por segundo Só o bolo Como eu estou produzindo Várias coisas Ao mesmo tempo Então está jogando Tudo para cá Na fazendinha aqui Eu apliquei O mesmo conceito Que eu apliquei lá No sensor de inventário Só que é o contrário Aqui O inventário É o da cozinha Que eu estou verificando Não é de um armazém É o da cozinha Então eu estou verificando Então toda vez Que tiver menos de 5 Menos de 5 Deixa eu virar aqui Que fica mais fácil Toda vez que tiver Menos de 5 açúcar No inventário Da cozinha Ele manda O sinal aqui Para abrir O agarrador Toda vez que tiver Mais de 5 Ele desliga Já já ele vai mandar Está mandando já Aí vai começar Entrar o açúcar Aqui na cozinha E aí vai mostrar Tem 2 açúcares Ó Açúcares Vai entrar o terceiro Quarto Quer dizer E agora vai entrar o 5 Quando entrar o 5 Tem que ser acima de 5 Olha lá 4, 5 Ó 5 Desligou Está vendo Ele para De mandar açúcar E aí ele vai Mandando conforme Vai ligando E desligando Os sensores Os outros É a mesma coisa O sensor aqui Que praticamente nunca Desliga É o de baga É o sensor de baga Por quê? Porque gasta Muita baga na cozinha Eu nunca tinha parado Para reparar Eu nunca tinha parado Para reparar isso Gasta-se muita baga Então talvez O sensor de baga Aqui não valeu a pena O ideal aqui Para baga Que era Uma entrada direta Na cozinha Uma entrada Só para ele Mas por enquanto Está funcionando bem Está indo bem Para caramba Nossa produção Está legal E aqui Essa outra Produção aqui É de arte Então isso aqui É essa daqui Que está dobrando A minha produção De produtos Na cozinha Pode ver Que está tudo dobrado Aqui Está tudo com estrelinha É que não dá para ver Porque infelizmente O HUD do jogo Não deixa Porque está tudo Amontoado Uma coisa em cima da outra Dá para mudar Nas opções Mas é só na cozinha Que isso acontece Eu não gosto De muito pequeno não Que me atrapalha Aí aqui É arte Então aqui Na visão de arte Aqui a gente produz Dobrado Praticamente tudo Da cozinha Tudo Da cozinha Tudo E um pouco A oficina saiu do range Ai que estranho A oficina saiu do range E o É que eu não amei Eita Fugiu a palavra Meu Deus Estou ficando Estou ficando velho mesmo Não é possível Um negócio desse Mas continua valendo Bônus Porque Esse cara aqui Ele tinha que estar Linkado aqui Mas só que Mesmo assim Manteve a produção Dobrada Acho que é um bug Eu acho que é um bug Acho que não deveria Estar acontecendo isso E aqui Agora Eu preciso fazer Uma mudança Eu preciso fazer Uma mudança Eu estava conversando Com o Gabriel Lá no chat Não é o Gabriel Baladinha O Gabriel Herzmann É alemão É alemão O Gabriel alemão Pronto E E aí ele me explicou Do esquema aqui Da caravana Que eu não sabia Deixa eu tirar aqui O Como é que é o nome Desse negócio Obelisco do vazio Eu quase nunca Estava usando Por quê? Porque estava A minha produção De ovos Ela estava sendo Puxada pelo agarrador Aqui A minha produção De ovos Então deixa eu remover Essa parte aqui Toda Porque aqui A gente pode ser Muito mais inteligente Tudo bem que a gente Vai gastar população Mas a nossa entrega Pode ser muito mais inteligente Deixa eu ver Aqui tem rua? Tem Vou colocar aqui Uma ruazinha Do lado de cá Aqui E uma rua aqui Pra ligar esse mercado O mercado de lá Não tem rua Se eu conectar aqui Eu não sei se Se dobra A produção Deixa eu ver Se manteve a produção Dobrada Ó Manteve Aparentemente manteve Não está perdendo não Porque eu pensava Que quando juntava As ruas É Dava problema Na entrega Mas não Continua normal Aqui as produções Parece que Vai se auto Regulando Parece Tá E nessa Base aqui Na outra ponta Aqui Eu estou Fazendo Processamento Tá Pra dobrar A produção Aqui de farinha E de Ração animal Tá O processamento Também dobra A produção De madeira E a produção De pedra Se eu não me engano Se eu não me engano Só pô Aqui em cima Vai ficar mais fácil Dobra A produção De pedra Não 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 dobra Não É pedra Sim Bloco de pedra Mas é tijolo Na verdade Na pedreira Então O que dobra Então o que dobra A produção De pedra Bruta Mesmo Acho que É mineração É mineração Dobra a produção De pedra Bruta Estou viajando Então ele Dobra A produção De tijolo De pedra E de madeira Bom Basicamente É isso Foi essas alterações Que eu fiz aqui Demorei muito Para fazer isso aqui Porque toda hora Eu errava Aqui no caso Desligou aqui Todas as produções Aqui Desligou Por que? Porque já está cheio Alguma coisa aconteceu Ah tá Eu parei de fazer as entregas Então agora Só a baga está entrando Por que está entrando Assim e não está parando De sair Porque eu estou entregando O suco de baga Né? Está vendo? O suco de baga Está saindo aqui De dois em dois Agora gargalou aqui E vai começar a gargalar Até encher tudo E aí vai desligar também Aqui a produção de baga Está vendo? Devagarzinho vai enchendo É por isso que a baga Continua saindo sem parar Porque eu estou produzindo O suco da baga Os vegetais Podem ver que você pode Fazer dessa forma Para a entrega de frutas Eu não aconselho Fazer dessa forma aqui não Porque o consumo É muito grande E talvez uma cozinha separada Para produzir as geleias Para produzir os sucos Talvez seja mais interessante Uma cozinha separada Botar tudo na mesma cozinha Não me parece uma boa ideia Então eu vou ligar aqui de volta Certo? Aqui embaixo aqui Eu já tenho aqui Uma caravana Ó Essa caravana aqui Eu vou colocar ela Filtrar itens Ela só vai pegar Itens Aqui ó De categoria De venda Está vendo? Categoria de Do mercado Essa aqui ó Então ela só vai puxar do mercado Pimba Aí ó Beleza Por que que ela Está travada aqui? Porque ela puxou um monte de coisa aqui Que não é do mercado Então vamos deletar essas coisas aqui Pronto Ó lá Ela vai começar a encher de De material E jogar pra lá Ó E aí eu posso colocar Ih cara Eu fiz besteira Você pega esses itens aqui E joga aqui Por que que eu tenho que filtrar ela pra comida? Essa caravana aqui Porque se eu não filtrar ela pra comida Se eu não filtrar ela pra entrega de comida Inclusive Travou aqui a entrega do suco de baga É Se eu não filtrar ela pra comida Ela vai puxar os itens que são da taberna Tá? E aí vai zoar todo o esquema Aí você me pergunta assim Ué Marcelo Mas É Por que que você não usa a esteira? Porque se as construções estão perto aqui Uma da outra A caravana Ela entrega muito mais rápido que uma esteira Olha aqui ó A velocidade que ela puxa os itens Aí ela tá puxando mais de um item ao mesmo tempo Tá vendo? Mais de uma categoria ao mesmo tempo Ela tá puxando Como é que vai travar aqui no suco de baga né? Deixa eu É Colocar aqui mais uma caravana O único problema disso É que você tá gastando um de população Né? É o único problema Mas se você quer uma entrega muito rápida É E se os edifícios estiverem perto do outro Usa a caravana Eu vou botar comida aqui também nessa aqui ó Botar pra comida E aqui vai fazer toda a entrega pra cá Vamos ver aqui O que vai acontecer com ela Deixa eu ver essa aqui Se eu consigo Tentar remediar isso aqui pelo menos Se ela não me atrapalha Vamos tirar fora esses daqui Aí beleza É acho que agora vai dar uma amenizada aqui no suco Porque eu tava entregando sem parar A baga né? Ai droga Fiz de novo isso Mano A gente não consegue virar a câmera quando tá selecionado Tá? Pode esquecer Você pode girar a câmera nos botões aqui ó Mas no No Segurar o botão direito do mouse Pode esquecer E aqui eu vou fazer a mesma coisa agora Vou passar aqui um caminho aqui no meio Pra cá E eu vou colocar uma caravana aqui E vou fazer a mesma coisa Só que essa caravana aqui Eu vou filtrar ela pra Gourmet Que é os produtos da taberna Filtrado pra gourmet Essa caravana Vai pegar Todos os itens daqui E vai trazer pra cá Todos os itens gourmet né? Então O desenvolvedor Ele já tava fazendo essa parte Da Caravana É Poder pegar Entregar em mais de um local Tá? Então já tava em desenvolvimento isso Mas por enquanto Acho que a gente vai ter que esperar um pouco pra isso Então de qualquer maneira Eu tenho que gastar mais uma caravana aqui Filtrar ela pra entrega gourmet Né? Aqui Entrega gourmet Tá? Isso vale muito a pena Se tiver perto Tá? Se for longe Aí já começa a ficar um pouco mais complicado E agora eu vou pegar também os produtos gourmet E vou trazer pra cá É A outra caravana Foi lá por trás Essa aqui parou Porque Olha aqui Essa parou Tá Agora lascou Talvez aumentar um de espaço pro lado Seja mais interessante né? Mas aí Essas caravaninhas aqui Que tão na ponta Aqui Elas vão Vão dar trabalho Tá Com isso então A gente chega No ponto Que eu tava comentando a respeito do Do Deixa eu deletar essa aqui E essa aqui volta a pegar no meio Isso Eu tava comentando com o Gabriel Alemão Que é o seguinte Se a gente puxa Vou colocar aqui 3 de altura 1 2 3 Dá pra saber Quando que é que não vai puxar Porque o agarrador some Então se eu subir mais um aqui O agarrador some Tá vendo? Olha lá Então essa altura aqui É a altura máxima Eu vou segurar o control Né? Isso aqui foi o João O João Português Tem o Gabriel Alemão E o João Português Que me ensinou Se você segurar o control A esteira Ou a calha Não perde a altura Tá? Ela permanece nivelada E vou colocar isto Aqui Certo? Aí, beleza Ela vem travada, né? Por padrão Ela vem travada E o macete todo Tá aqui, ó Que o Gabriel me ensinou Nunca que eu ia Aprender isso aqui É que é o seguinte Quando você entra Nessa parte de filtrar Item do agarrador Você não tem aquela Gama de opções Lá pra escolher Só itens de mercado Só itens de É... De gourmet Só itens de loja Comum Você não tem essa opção aqui Só que você tem a opção De filtrar item por item Então, por exemplo Se eu clicar Com o botão direito aqui Tá vendo? Eu posso incluir Isso aqui no filtro, ó Olha lá Incluir o peixe no filtro Então começou a sair o peixe E aí vou apertar O botão direito aqui E vou incluir A torta de vegetais Tá inclusa lá também, ó Tá vendo? Deixa eu colocar aqui Um impulsionador Pra dentro da Construção Eu vou deixar Esse último aqui Peraí que tem que fechar aqui Que senão... Aí vou deixar Esse último pra cá E esses dois pra cá A gente fez besteira aqui Aí Certo? Aí a prioridade Vai ser de entrega Nessa daqui E essa outra aqui Vai receber a entrega Quando passar algum produto Direto pra cá Mas só que a caravana de baixo Ela também tá entregando aqui, né? Então não tem problema E aí a gente pode continuar Filtrando agora os itens Que a gente quer que venha pra cá Só continuar clicando aqui Olha lá Clica com o botão direito Cozido vegan Incluir Tá? Sanduíche, ó Incluir O bolo Incluir Tarte de bagas Na verdade O bolo não, né? O bolo excluir Porque o bolo Ele é produto do Do Aqui eu posso pôr nenhum Na verdade, né? Aí tira o bolo completamente O tarte de bagas Ele é produto do bolo, né? Então entregar o bolo E o tarte de bagas Ao mesmo tempo Não é muito inteligente Já que você tá produzindo o bolo Né? Deixa eu ver se tá faltando Ah, eu não tô produzindo o bolo Porque falta a geleia de maçã Então bolo sim Então entra o bolo aqui Então você vai filtrando Com o botão direito Então aqui Incluir Aí o bolo também sai O que mais que entrega aqui? Faltou algum produto Que eu produzo lá Que entrega O queijo Faltou o queijo A torta de maçã Eu ainda não tenho Só falta o queijo Ó, o queijo e as geleias Então eu consigo entregar Tudo tranquilo Tá? Só filtrando aqui No agarrador aqui, ó É claro que se tiver Muito alta a produção Você não consegue filtrar isso No agarrador só, né? E aqui o queijo Incluir Boa Olha lá Tá entregando o bolo O queijo Os cozidos Torta Tá entregando tudo o possível Só que eu preciso começar A produzir as geleias Né? E pra produzir as geleias Eu preciso do Do florestador Produzindo as frutas Né? Maçã, pera Né? Essas são as principais frutas Aí pra gente continuar O processo Mas eu preciso Da geleia de Pra produzir o tarte de bagas Eu preciso da geleia de Maçã Tá vendo? Da geleia de maçã Que não faz muito sentido, né? Era pra ser A geleia de bagas, né? Mas tudo bem Aqui, ó Era pra ser essa daqui A geleia de bagas Mas beleza Bom Eu falei, né? Eu fiz muita coisa Nesse meio tempo Mas assim Não dava pra eu fazer Gravando isso daqui Porque Eu demorei muito tempo E foram vários dias, tá? Desde o último episódio Que eu gravei Então Ia ficar meio estranho Fazer isso aqui No timelapse Que eu deletei várias vezes Mudei difícil de lugar Fui, voltei Tá? Fica pra uma próxima série Tá? Porque agora É interessante Reiniciar o jogo E fazer desde o início Ver como é que é A evolução do jogo Mas eu quero terminar Essa série aqui antes Eu coloquei até Um edifício de pesca aqui, ó Tô pescando aqui Uns peixinhos Dá até pra diminuir Aqui a quantidade de gente Trabalhando aqui, ó Pra um Porque isso aqui Produz A produção dele é muito boa, né? Então dá pra Dá pra diminuir Isso aqui tranquilo Tá gargalado aqui Já na cozinha Tem 20 peixes ali de boa A gente nem tava Consumindo tudo isso Beleza? E Pra gente continuar A evolução, né? Tudo isso aqui Eu tô parado Na evolução do jogo, tá? Eu fiz tudo isso aqui Mas eu não evoluí Nada no jogo Pra gente continuar A evolução agora O que a gente precisa? A gente precisa Aumentar o nível das bases, tá? Essa base aqui agora É Pra aumentar o nível dela Ela precisa de 20 coroas E 20 colares, tá? A produção disso É feita nos produtos especiais Tá? Desculpa a venda, não A produção é feita na No encantador Então a gente precisa de ferro Cristal de ar E lingote de ouro Falar em cristal Eu Copiei e colei Vamos lá Onde eu tava no episódio passado Que era aqui, né? Que era aqui Onde eu tava no episódio passado Eu copiei e colei Essa configuração aqui Pra todos os outros, né? Então Aqui é a saída de tubulação Aqui é a tubulação de mana Né? E E aqui eu fiz a tubulação De vapor Então eu criei esse Mini geradorzinho aqui A vapor Pra ele suprir A necessidade Só das refinarias elementais Então eu saí colando Isso em todos, ó Tá vendo? Tem a mesma configuração aqui E aí lá no outro Lá na ponta Que eu tô produzindo Os outros cristais Tem a mesma configuração Pra vocês prestarem atenção Aqui eu tava tentando Descobrir mais áreas De deserto Mas não encontrei A única área de deserto Que tinha mesmo no mapa Era essa aqui Inclusive eu nem tô puxando Ainda essas vagas Ó, fiz outro aqui Tá? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente produzir Coroas e colares Né? Então todos os templos aqui Eu já tô armazenando Todos os templos aqui Eu já tô armazenando Ó lá Tem o cristal de ar aqui Que é o que eu preciso Pra produzir lá O ouro que eu tenho Nesse mapa aqui Ele tá concentrado aqui Né? Todo o ouro que eu tenho Nesse mapa Ele tá aqui Nessas duas jazidas aqui A gente pode produzir Nosso próprio ouro? Pode Pode produzir nosso próprio ouro Eu não lembro se eu já liberei Não, acho que eu não liberei ainda Mas já já eu vou poder Liberar essa parte aí Mas enquanto a gente Não pode produzir Nosso próprio ouro Eu vou utilizar Essa parte aqui Então eu vou colocar Então eu vou colocar uma mina aqui Uma mina aqui Ela vai pegar todo esse ouro Assim Certo? E aqui eu preciso Transformar esse ouro Em lingotes Né? Então eu preciso da forja Preciso da forjinha Vou colocar ela um pouco mais afastada Vou colocar a forja aqui Isso aqui eu consigo puxar Assim Certo? Isso é ouro Tá? Não é Não é Cereal E aqui Vou selecionar a receita Ó Quatro Lingotes de ouro E quatro De combustível Ó Quatro Minério de ouro E quatro combustível Eu produzo Um lingote de ouro Beleza? Então Vamos lá Seleciono a receita Não selecionei Né? Lingote de ouro Agora eu tô produzindo o meu ouro Só que Tô produzindo nada Né? Que eu falto ainda Eu puxar aqui a O combustível Então Aqui tem uma coisa interessante Aqui na parte do combustível Eu tô usando já aqui É O que é produzido Que a gente fez a pesquisa Né? Que é aqui ó Eu tô usando aqui Nessa cozinha aqui Que é o santuário de fogo Tá vendo? O santuário de fogo Eu tô produzindo magma Olha lá Com o magma Tô usando o Poder do humano aqui Tá? Não é de graça não Tá vendo? Tem que recarregar Então Com esse esquema aqui Eu consigo produzir Combustível infinito E muito rápido Tá? Porque cada Bloco de magma aí Ele te dá Mais ou menos aí É Mais ou menos Não Ele te dá Oito de combustível Né? Se eu colocar aqui Dá pra ver Tá vendo? Fertilizante Dá um de combustível Madeira dá dois Carvão dá quatro E magma dá oito Aqui vale a pena Eu fazer magma? Não vale porque a produção É pequena E ainda por cima Tem carvão Não muito longe Mas de qualquer maneira Também tem carvão aqui Tem combustível aqui Tá? Nessa área aqui Então eu posso Colocar alguém Pra pegar madeira E trazer pra cá Eu posso pôr um florestador Também pra pôr aqui Só que aí Se eu colocar o santuário Eu não preciso gastar Trabalhadores Tá? Eu só vou gastar carregador E o carregador Só gasta dinheiro E dinheiro a gente tem Evoluindo a base E o restante das coisas Que faltam Aqui eu não vou Não vou continuar não Porque a gente vai demorar muito Pra fazer a parte aqui Do ouro E tudo mais Beleza? A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau